Promessa é dívida e como o meu vídeo dos 4 P's do marketing atingiu 50 mil visualizações, chegou a hora tão esperada de eu gravar o vídeo que eu prometi sobre os 8 P's do marketing. Mas não se preocupa se você não assistiu o vídeo dos 4 P's, eu vou deixar ele aqui no final desse vídeo, lá na tela final ou aqui na descrição, descrição do vídeo também, se assistir depois. Como tempo é dinheiro aqui, vamos lá, mão na massa, que é o que interessa. Fala meu povo, meus empreendedores favoritos, sejam mais uma vez bem-vindos a que canal de empreendedores mais descomplicado do YouTube. Eu sou o Daniel Nigli, se você não me conhece ainda, eu sou empreendedor, fundador aqui do canal. Se você não tá inscrito aqui ainda, se inscreve, isso não vai ficar por fora de todos os vídeos que eu subo aqui pra te ajudar nessa jornada. Feito o meu merchan, feito o meu pedido, vamos lá. 4 dos 8 P's do marketing são exatamente os 4 que eu falei lá no outro vídeo, produto, preço, praça, promoção. E se você vende um serviço e não um produto, tudo bem, P de produto é o seu P, é o seu serviço que você tá aplicando. Então o seu serviço funciona, tudo que eu vou falar aqui funciona tanto se você vende um produto físico, quanto você vende um serviço, que não é um produto físico. Tá tudo bem, tem algumas adaptações importantes pra você fazer, mas o conceito que eu vou te explicar funciona pras duas realidades. Preço é o valor monetário que o seu consumidor, seu cliente vai pagar pelo seu produto, pela sua oferta de negócio. Praça é o local onde você oferece isso, seja ele online, seja ele o físico. Promoção é sobre como você divulga a sua marca, ou divulga o seu produto, sobre como seus consumidores descobrem você. Resumo feito dos 4 P's, eu não vou ficar perdendo muito tempo com eles, porque tem outro vídeo pra você assistir depois, se você não assistiu. Vamos direto ao ponto aqui, vamos falar sobre os 4, outros 4 P's que você não conhece ainda. Quinto P do marketing, pessoas. E lembre-se sempre disso, sempre é sobre pessoas. E aliás, se eu pudesse mudar a ordem dos P's, pra mim esse seria o primeiro P do marketing, pessoas. Conhecer seu público-alvo, as pessoas que se relacionam com seu produto, com seu serviço, é um fator fundamental, primeiro, pra que você crie o produto que essa pessoa quer comprar. Segundo, pra que você consiga manter um relacionamento próximo com ela. Relacionamento que não vai permitir com que essa pessoa tome a decisão de comprar de um concorrente seu. E aí pode parecer óbvio isso que eu tô te falando, mas não é tão óbvio assim na prática, sabe por quê? Já falei isso em outros vídeos também. 40% das startups no Brasil fecham porque criam um produto que ninguém quer comprar. Ou seja, a pessoa, o empreendedor, acha que tá criando um produto que resolve uma dor, que tem conexão com alguma pessoa, com um público-alvo, mas na prática não é assim. Agora uma observação importante que eu preciso contar aqui debaixo de dois. Escrever um roteiro de vídeo é sempre um desafio. Desafio porque eu passo horas escrevendo, passo horas pesquisando, refletindo sobre exemplos da vida real, que eu já passei como empreendedor pra trazer, tangibilizar pra você um pouco na prática. E eu passo horas pensando em como escrever esse roteiro, da melhor forma pra você, pra que de fato você consiga aplicar no dia a dia. Tô falando isso porque esse vídeo específico foi um dos vídeos mais difíceis que eu fiz de escrever um roteiro. O primeiro ponto que aconteceu, você vai pesquisar isso no Google, se você já tiver pesquisado, se você for pesquisar em outros canais sobre 8Ps, você vai ver que cada um fala uma coisa. Mas, diferentemente dos 4Ps do marketing, que tem o cara lá, o Philip Kotler, que criou isso há vários anos atrás, os 8Ps do marketing, aí a gente já entra no marzão da internet, cada uma pessoa fala que esses outros 4Ps são outras coisas. E tá tudo bem. Fazem sentido também. O que eu trouxe aqui pra vocês são 4Ps complementares que estão soltos por aí, mas que eu acho que fazem mais sentido pra sua realidade, pra nossa realidade de pequeno empreendedor. Fez, pensei, refleti e são com carinho que eu trouxe esses outros 3 aqui. Dito isso, o sexto P do marketing é processos. Processos? Marketing? Sim, processos. E eu sei que tem um povo aqui que me acompanha, que não é tão organizado assim, porque eu já fiz outros vídeos de organização e sempre vem comentários ali. Sofra com isso, porque organização, rotina, frequência, saber a sua agenda, rotina semanal, quinzenal, mensal, é extremamente fundamental. Ainda mais no mundo, hoje a gente tem tanta informação. Por todos os lados, acabei de falar um exemplo, né? Se a internet vai descobrir tanta coisa, chat GPT agora também sobre isso. Enfim, falar sobre organização é extremamente relevante e fundamental. Por quê? Na prática, são processos bem organizados que vão te fazer, no dia a dia da operação da sua empresa, saber o que fazer, de uma forma mais ágil, sem perder tanto tempo assim. Vamos supor que o consumidor chega na sua loja querendo trocar um produto. Você precisa ter um processo desenhado pra isso. Vamos supor que o consumidor entre em contato com você por telefone querendo comprar um produto pra depois depositar via Pix. Você precisa saber como fazer isso. Vamos supor que o consumidor queira que você entregue na casa dele. Você precisa saber quem são os motoboys, ou você vai entregar isso de aplicativo ou com um motoboy parceiro, ou você vai entregar de carro. Enfim, você precisa ter desenhado o máximo de processos possíveis pra que surpresas não aconteçam com tanta frequência. Vão acontecer. Mas aí, essa surpresa depois, você transforma em processo e ela nunca mais vai ser surpresa. Criar processos, no entanto, não pode. Não pode significar deixar a sua empresa burocrática ou rígida. O processo tem que te ajudar a agilizar, não atrapalhar. Processos internos e também externos no relacionamento com o seu cliente. Voltando pro marketing original, que vocês tanto imaginam. O marketing tá cada vez mais amplo, né? Abrangendo outras áreas, porque no final do dia a gente tá falando sobre consumidor. Vamos voltar pro sétimo P do marketing, que é posicionamento. E esse é um dos meus assuntos preferidos, vocês já sabem também. Aqui não vai dar tempo de eu ficar horas falando sobre isso. Tá vendo que só de eu falar aqui pra você e de te provocar essa reflexão, Você já imagina pessoas diferentes, com perfis diferentes? Posicionamento é exatamente isso. Se uma marca se posiciona de um jeito, ela reflete em você algumas reações, algumas percepções. Inconscientes ou até conscientes, pela experiência que você teve com ela ao longo da sua jornada. E a definição do posicionamento é uma definição estratégica. Você precisa desenhar isso com calma. Como é que você quer que os seus consumidores te reconheçam? Como é que você quer se comportar com eles? Oitavo e último P do marketing, antes de eu te dizer o que você não pode deixar de fazer, de pensar sobre eles. O oitavo P é o P de performance. Sua empresa tá rodando, tá vendendo, tá crescendo, mas como é que você sabe se esse crescimento tá indo no caminho certo? Você precisa acompanhar essa jornada de crescimento. Você precisa acompanhar o dia a dia das vendas. E a evolução da sua empresa no passar do tempo. E o primeiro passo pra acompanhar essa evolução é você refletir sobre quais são os indicadores que são importantes você acompanhar no dia a dia. Não só indicadores de vendas, de crescimento, de marketing. Indicadores de processos, indicadores de pessoas, de operações, de produção. Você precisa ter uma visão total da sua empresa pra acompanhar a sua performance completa. Senão você fica manco na sua empresa. Definir esses indicadores e acompanhar esses indicadores na sua jornada é de extrema importância. Você só vai conseguir crescer se você conseguir acompanhar e direcionar o seu esforço pra onde você quer chegar. Senão você vai ficar na deixar a vida me levar, do Zeca, que só é bom lá no pagodinho. É só assim que você vai conseguir acompanhar se as outras estratégias desenhadas nos outros 7Ps, se elas estão acontecendo de fato, se você precisa acompanhar a performance do seu negócio. Aliás, já ouviram falar no Balance Scorecard? Essa é uma das formas pra você acompanhar. Vou deixar aqui no card um dos vídeos que fala sobre isso. Mas por que pensar nos 8Ps? Já tinham 4, agora são 8. Daqui a pouco vão ter 20Ps. Enfim, vamos acompanhando essa evolução e eu vou trazendo aqui pra vocês. Mas por que pensar nos 8Ps do marketing é importante? Do muito direto ao ponto de sendo simples assim, porque é isso que vai te garantir um sucesso da sua empresa, entre outras coisas. Mas pensar nos 8Ps te ajudam a ter mais chances de sucesso. E talvez você já tenha entendido, espero que já tenha entendido a importância de cada um desses 8 separadamente. Conduzir vocês ao longo disso e talvez você já esteja até desenhando como você quer trabalhar cada um deles. Mas aí uma dica de ouro... Que vale o like ou a inscrição aqui no vídeo. Pensar nesses 8 de uma forma conjunta é o que vai fazer a diferença. Você não pode pensar no PA e ir pra um lado, no PB e ir pro outro. Você precisa construir de uma forma que eles se conversem. Porque é assim que você consegue manter uma linha lógica da sua empresa. A sua empresa é uma só. Então se você tiver querendo criar esforço de um P pra um lado e do outro P pro outro, você só vai perder dinheiro e ganhar uns cabelos brancos. Enfim, beijo fui. Até o próximo vídeo. Deixa aqui nos comentários também se você ficou com alguma dúvida que eu te ajudo. Beijo.